DJ Silvinho! DJ Silvinho! DJ Silvinho! Canal Rodrigo Saudade Vai recordar Aniversário do Amidu Alô Na Assembleia Paraíba Carabao Como é lindo, né? Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Caio e calor Paro como o sol raiou Paro como o sol raiou Você abraça meu parceiro e empresário André Rivera está na área com a gente Alô André Ele e a Rune, contem com a gente também Obrigado de coração, viu André? E o Cássio dos Prazeres também está na área Um abraço do Silvinho, valeu demais Maravilha, juventude Pobre de mim Pobre de nós E a marca Brilha por nós Viras pequenas DJ Silvinho DJ Silvinho Como é que é? Falta o Silvinho Fala o Silvinho Canta que te quero Brilha que te quero Luzando a luz Passa com o nosso Se de Chilvinho Vai ser tão bom Te encontrar outra vez Carabao Meu coração já sorri novamente Um novo sol vai brilhar pra nós dois Céu só de estrela Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver Sem você E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver Sem você Carabao Carabao Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Seu vinho Só que o seu amor Fala o que que pode DJ Fazer feliz É tudo que eu sei O meu coração me diz Só que o seu amor Vai tenebroso Tem o tom da estação Tem brilho e sabor É brisa quente de verão Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem amor Meu bem amor Abraça-me o bloco Esbrabo Que vai acontecer dia nove De fevereiro na casa de chum Badalaue Laissori Eu sei Mais uma dele Neto abdô Eu vi na luz do seu olhar Meus sonhos de amor Que o tempo não vai apagar Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Quando eu cruzei você na rua Carabao Falou mais forte a emoção Meu bem amor Eu tô na sua Com todo o coração E a nossa empresária Mega Fabiola Das lojas da Fabiola está E da Fabiola também Eu poderia de estar presente Aqui nesse aniversário importante Nosso turma Aqui na assembleia Alô Mega Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem amor Eu tô na sua Com todo o coração Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem amor Eu tô na sua Saudade Com todo o coração Cybernet Telecom Cybernet Telecom A melhor internet do Pará Tu vai mudar agora bebê Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Olha que eu cansei Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque sou bem Mais pra vida Já vem Em 2024 Só quem for mudar Vai cantar pra mim aí Canal Rodrigo Saudade O Saudade Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Carabao Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque sou bem Mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito E vai mudar Não vou mudar Não vou mudar E vai esperar e vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Como é que ela tá Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Carabao Pensamento Lindo os momentos Meu parceiro Tchaca Do churrasco do Tchaca Tá aqui com a gente É no Tchaca Sussurra seu nome Pega do churrasco Pai Dego Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva a espera Em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindo os momentos Lá fora o vento Sussurra E toda a família Bidu Hoje com o Chiro Carabao também Com o nosso padrão Caicô Com a vez Com o Carolzinha Bidu A dona só Nossa patroa A dona Nune Bidu também E o neto Bidu Direto de Sônia Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá A Namindeu A Pará Fone nove Oitenta e nove Noventa e cinco Cinquenta e cinco Quarenta e oito O maior show De saudade E marcante E aqui Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava jovem guarda E dançava E aí? A saia cada vez mais A saia cada vez mais mini Subia a minha atenção E numa festa de arroba Eu te dei meu Eita que é muito ciúme Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Tá de Carabao É parceiro Caixa da Elétrica Também tá fechado com o Silvino aqui no Carabao E o Flávio Portência Tá todo mundo aí com a gente Cadê o Tchero? Tá aí Bora Tchero! Sentado à beira do carro O barbeiro oficial do Silvino tá na área Eu vivi a esperar Barbearelos, brother Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul Nossa amiga Amanda pela primeira vez com o Chino Carabao Valeu Amanda! De que vale tudo isso Se você não me amar Se une de você ainda tenho Gê, gê, joia! Alô, Gê, gê! Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se une de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Carabao Se eu me fez te amar Seu vinho Muito amor É tão lindo o amor E a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto que eu Vivo sem te ver Me bate Uma saudade Saudade Sem você Tá de doga Se vencer Sem você Eu já não consigo mais E você sempre É só meu parceiro Junho dos computadores Junho com o China Vidros Aí no camarote É essa coisa mais linda Que via Alô, China É amor A segunda aniversária do Mortadela Só resta agora, amor Agradecer a Deus Prepara o assado no que tal O nosso mestre Frajola Vai na guarda Hoje trouxe a sua mãe Pra conhecer o Carabao Obrigado, viu, Frajola Sinta-se a bondade aqui no Carabao Que a gente faz Parece Que o mundo Foi feito Só de paz Um minuto E eu Aí, doga Vivo sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim É essa coisa mais linda É amor sem fim Alô, Viver sem eu Só resta agora, amor Agradecer a Deus Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Alô, passarinho Quero te amar Quero te amar Doce Né Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Amiga Karina É sua mãe Milena Carinhos meus Aí com a gente Alô, Karina Então vem Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar E o doce mel Doce mel Jonathan Figueiredo Escuta o que eu te falo O rei do filé Vem ficar do lado Os carinhos meus DJ Chilvinho Vai tocando Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra Em meu lugar HD da GDP E a primeira dama Obrigado HD E meu amor te entreguei Ela é tua amiga, né? Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Agora eu não vejo nada Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Bosque Burger Na Avenida Rômulo Maiorana Com a Lomas Bairro do Marco Dane Didi Chilvinho Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo, sim E o terceiro? Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém ia perguntar Carabal E no terceiro dia Meus amigos Eu procurei Nem lembrava De você No quarto dia Um abraço do enfermeiro Gabriel Miranda O Edivaldo João Jonathan E todas as primeiras A dama aí no lado Minha vida Quero te ver Não preciso Nunca mais de você Mas depois de uma semana E a novinha do Carabal Tá na área De saudade Angélica das Megastop Daneu um abraço do Silvinho Um abraço pra você Carabal Assembleia Eu não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sei Que vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sei Que vai me entender Eu preciso E a vida é desse jeito A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Carabal Carabal Quando você Vai perceber Vai perceber Quando a gente ama alguém Não vai sofrer Eu que tanto Eu que tanto te amei Júlio Castro Por esse alguém Que só te fez chorar Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou As amigas de Lígia 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 Lá Ânimo Rafael Os teus olhos Os teus olhos são farós Que brilham em alto mar Se eu pudessem Se eu pudesse Eu te daria as estrelas Já sou Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate E bate por você Amor Enlouqueci Alô Natália E a Jéssica também Estou aqui curtindo o melhor Deus vem do céu Deus vem do mar Só pra te encontrar Nesse momento Pronto e feito Por favor não vá Vou te amar Meu anjo lindo Vou te ir Carabal E perto de mim Manda Top show Tua luz Tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos são farós Que brilham em alto mar Se eu pudesse Eu te darei as estrelas Do céu Mas eu não posso Te dou o meu coração Alôquinha E bate por você Amor Enlouquecidamente Desvinha do céu Desvinha do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor não vá Volte Volte no mar É um anjo lindo Volte Fiquei 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 Então me escuta Agora É agora não é Agora Eu enlouquecente Eu enlouquecente Estou te dando Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço Agora Abraçando também Abraçando também o pequeno Lá do ponte do açaí Tá aqui com a gente Prometo e te faço Meu eterno amor Agora Banda Vírus musical E DJ Palminho Boca de cantor Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade O ruim que seja pra me machucar Só me responda É quando eu terminar Eu vou falar Tem tudo E as mina do saque Deberado também com a gente Eu me escuto Alô Marcelo da Pedreira Agora As fugitivas do carabal Eu estou achando Peço a Deus Amoração Que me devolva seu amor Nada é para sempre amor Hoje o nosso amor É lindo como a luz Aproveita a vida, viu? Sabe por quê? Amanhã pertence ao papai Amanhã quem saberá Se desistirá amor Ou noite escura Aproveite a sua vida Ninguém sabe Ninguém sabe As curiosas das fronteiras O velho presídio É o aniversário do alô Alô Cris Um abraço pra você, mulher Pra você, amor Quero abrir todas as portas Da minha alma Quero amor Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Você quer? Quero você hoje Quem sabe amanhã Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral Em todo o Pará Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Como é que tá tua vida? Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero 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 Eu sou o que quero Eu sou o que quero O grande Succaral Direto do Marajó Anda em mim Vero curtir o Carabal Não vai ser você Já passei na sua vida De sua vida esqueci Alô Frank Ao lado da primeira dama Direto de Macapá Também curtindo Aniversário do Alô Tô bem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo É o Carabal que tá aqui Tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Tá aí Não devo nada a ninguém Nosso amor Um caso complicado de se entender Nosso amor é lindo é grande Um encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida Querida a gente tem que se entender Meu bem eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor se fez E o amor se fez O nosso amor está dilacerando nossos corações Por favor, não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor por que brigamos tão Querida, a gente tem que se entender Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Pra que dizer que já não me quer Você entende o que é E és o meu homem, eu sou sua mulher Tentar dizer que amo outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar, eu sei que sou capaz Eu sei que eu é Vamos conversar Pra tentar endoidar Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Vou, tenho tempo, vou viajar A noite vem caindo O nosso amigo Celso Mascarinha Diretor-geral da polícia Cientista É hora Tá aqui com a gente, um abraço do Silvinha Adeus, mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero Gerente Gleison, lá da Deprimos Por isso Tá aqui com a gente Me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Cultura Venedora Silviane Ferraz aí com a gente Pra você vou voltar Cuxi no Carabal, obrigado, hein Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Ao te logo meu amor Eu não sei por onde começar Produtora WS Meu diário o tempo não passa Restaurante velhice da Ellen A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rilo de amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Quero viver a vida como eu sempre fiz Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei Carabal Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Um abraço de Gui e o Delano do Esmerejeiro Curtiu o Carabal Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Eu delirava de prazer Todas as vezes que você me pegou Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Dizem que a tristeza não tem fim E a felicidade Felicidade sim E você foi Você foi o sol No meu amanhecer Mas deixa E a Mari Brunza Com a gente Alô Mari Nós vamos morrer Aquele abraço Lembranças desse amor Lembranças desse amor Foi tudo o que restou Foi tudo o que restou E por uma razão Pra mim E o nosso delegado Rafael Lá da Tipe Que é o nosso tempo Bora meu delegado Aquele abraço Mas penso em você Mas penso em você E preciso te ver Não faz sentido Amar alguém assim E ficar distante Preciso de você A todo instante Se você quiser Posso te perdoar Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Pra dançar Vai, vai mesmo Pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai, vai mesmo Pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai, vai Vai mesmo Pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim E vai Vai, 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 vai Vai mesmo Pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Canal Rodrigo Saudade Valentina Modas Varejo e Atacado Tu quer beber? Bora beber Cuba aqui Uma coisa te digo Uma coisa te digo Uma coisa te digo Uma coisa te digo Ficaré La vida inteira Como é que tá papai? O que é o que? Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Siga Só no caqueado E o nome da banda É swing do panda Tá na hora com a gente É no panda O animal Olere 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 Vengo me giramento Vengo me giramento Vengo me giramento Vengo me giramento Que a ti Solamente a ti E solamente a ti Me daré Mi coração Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Um som puro e linear Carabao O furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Oh meu amor Oh meu amor Oh quanta mentira Suportei Nesse teu cinismo De doçura Pode parar Com essa ideia de representação Com essa ideia de representação Os batidores se fecharam pra desilusão É mentira É mentira Aqui toda promessa de me dar felicidade Bota mel em minha boca Me ama Me ama Depois deixa saudade Será Será Qual amor é isso Se é feitiço Vou jogar flores no mar Um raio de luz O sol volta a brilhar E se apagou E deixou noite Em meu olhar Em meu olhar Um raio de luz O sol volta a brilhar E se apagou E deixou noite Em meu olhar Oh quanta Oh quanta mentira Suportei Canal Rodrigo Saudade Se você está cansado De lidar com problemas capilares E deseja recuperar a confiança Com madeixas exuberantes Apresento a vocês uma solução Que pode transformar Sua relação com o espelho O Hair Revitali Forti Caps O Hair Revitali Forti Caps É muito mais do que um suplemento Capilar comum Com uma fórmula avançada E ingredientes naturais poderosos Este produto foi desenvolvido Para fortalecer os fios Estimular o crescimento saudável E fortalecer a queda capilar Imagine conquistar aquele visual desejado Com cabelos cheios de vida e brilho Testemunhos reais destacam O crescimento acelerado A redução da queda E a recuperação da textura E brilho dos cabelos Não perca mais tempo O link para adquirir Este suplemento incrível Está no comentário fixado A oportunidade de ter o cabelo dos sonhos Está a um clique de distância Não deixe passar Não deixe passar Além da textura Não deixe passar E a minha